O brasileiro está longe de ser um consumidor consciente. Apesar da preocupação financeira que motiva práticas mais cautelosas, as decisões de consumo ainda consideram um pouco as questões ambientais e sociais. Este é o resultado do índice de consumo consciente, medido por uma pesquisa do SPC em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, pelo segundo ano consecutivo. Na pesquisa do SPC Brasil, quase todo mundo considera importante o consumo consciente. Mas na prática, somente 32%, ou um terço dos brasileiros, tem atitudes de consumidores conscientes. O etanol, por exemplo, é menos poluente do que a gasolina, mas praticamente não tem saída nos postos por causa do preço. A queda na preferência pelo álcool foi de 41% no ano passado para 32% neste. Desde que eu comprei o carro, nunca coloquei álcool. Não vale a pena, né? Acaba gastando mais e é mais caro que a gasolina. Aí não tem usado mesmo? Não tem usado. A pesquisa identificou práticas ambientais positivas, como 87% dos consumidores doa ou troca produtos ao invés de jogar fora. 76% não usa o carro para ir a qualquer lugar. Mas, no geral, o brasileiro se motiva muito mais pelo bolso e pouco pelo engajamento ambiental ou social. A Rosane quer comprar um sofá-cama e está antenada neste que é o principal indicador de consciência, a financeira. 90% das pessoas avaliam o impacto das compras no orçamento. 87% pesquisam preços. E o mesmo índice prioriza a qualidade à marca. Não adianta você pagar barato e ser uma coisa descartável, né? Então, assim, eu procuro qualidade e dentro do meu orçamento, né? Então, eu estou olhando hoje como a gente tem a internet. Eu pesquiso muito na internet. Conto tudo. Se paga o frete, o tempo de entrega. O cenário político e econômico reflete no pequeno avanço no indicador de consumo consciente em relação ao ano passado. Sob o ponto de vista financeiro, o consumidor está mais consciente porque ele analisa muito bem antes de efetuar a compra. Ou seja, o aspecto financeiro pesa muito na tomada de decisão pelo consumo, que está vinculado também à oferta de crédito. Ou seja, o crédito está mais restrito, existe uma estabilidade econômica, existe o aumento do desemprego. Então, isso faz com que o consumidor naturalmente se torne mais cauteloso na hora da compra.